Olá, muito bom dia do Guedes e você, sempre com receitas gostosas, práticas para o seu dia a dia, para você fazer para os seus familiares, para os seus amigos, para você fazer para vender, porque não, você que tem restaurante, você que faz, tem buffet, enfim, ou faz comida na marmita para vender, ou lanchonete, ou em clube, ou em casa, ou para os amigos, Fabi, olha, muita gente pediu carne com crosta, não pediu? Muita gente, Edu, bom dia, Rê, bom dia, Edu, bom dia. E o Renato trocou tudo, fala aí, Rê, o Renato trocou tudo, porque falou, Edu, muitas vezes para fazer como é no restaurante a carne com crosta é difícil, não é? Exato, a gente fez de uma maneira mais prática para todo mundo conseguir fazer. O pessoal vai conseguir fazer? Ou se vai. Vai explicando, então, enquanto eu estou limpando o contra-filé aqui, vai explicando para o pessoal o que a gente vai fazer de crosta, vai lá. Vamos lá, a gente tem quatro pratos com crosta, se der tempo de fazer todos. Tá. Esse daí é o filé mignon com uma crosta de alho, ele é bem crocante e úmido também, e embaixo tem um purê defumado de batata. Purê defumado de batata, que não é caro. Esse daí é um contra-filé com crosta de farofa, o que é meio diferente, que costuma se fazer com farinha de pão ou farinha de rosca, e essa é com de mandioca. Então, farinha de mandioca com contra-filé, é isso? Isso. Tá. Uma crosta de ervas. Esse daí é uma crosta de amêndoas, ervas para o frango, o frango fica muito, muito mais gostoso e fica lindo, né? Olha só. O frango, eu não vi nada, Renato, eu tô aqui limpando a carne, né? Você me deixou a carne para limpar. Mas tá lindo, Edu, tá lindo. Tá maravilhoso. Tô confiando em você, Renato, vai lá. Esse daí é o salmão com uma crosta de limão siciliano e ervas, que a mesma crosta pode servir para qualquer peixe. Então pode já... E também você pode preparar a sua ideia de crosta em casa, porque essa receita, Fabi, pode mexer bastante, viu? Pode trocar. Ou pode colocar melhor do que trocar, para dar mais sabor. Pode trocar, Renato. E pode também deixar a carne limpa aqui, né? Tô brincando com você, Renato. Ah, não. É realmente, era só para... Era para mostrar. É para mostrar, porque a crosta é legal você tirar a gordura. Ela não faz sentido ter a gordura. Perfeito. Por isso o senhor deixou aqui para eu limpar. Para começar limpando. Eu também gosto de limpar. Ele quer ver as suas habilidades de açougueiro, Edu. Aí é o seguinte, não, é interessante. Tô brincando, a gente brinca muito, mas a gente sempre tenta levar a informação da melhor forma. Você imagina em casa, dependendo da carne, você tirar e ter uma gordura ou ter uma fibra por baixo. Por isso é importante a maior parte das carnes você limpar. Sim. E por mais que a gente tenha certa habilidade em tirar a gordura da carne aqui, não tem problema com a crosta, porque a crosta vai tampar qualquer imperfeição e ela vai ficar muito bonita no final. Por exemplo, pelas explicações que você deu, a gordurinha, a gente pode deixar uma gordura, uma gordura entremeada aqui no meio, e você não vai tirar tudo, porque senão a carne vai ficar dura. Mas a gordura da parte principal, da parte fora... O excesso, né, Edu? Ou o excesso de gordura, você não vai colocar uma crosta em cima da gordura da picanha, que a pessoa não vai ver. Já comia sim. Aham. Vai ficar. Não fica legal. Para quem gosta de gordura, eu não gosto muito mais. Então, mas a crosta fica escondida. Fica escondida. A Luana falou que não dá. Luaninha, pode entrar com os panos, não tem problema, Luana. Você ficou com 10 panos na mão, pode entrar, Luana. Obrigado, Luana. Luana, escolhe o dia para você vir cozinhar, hein? Quero você logo aqui cozinhando comigo, tá? Aqui é o seguinte, ó. Ela faz uns doces e umas conservas que, meu Deus, é de cair o queixo. É, então, doces e conservas, não é? Isso. Então, a Luana vai fazer. Já pode marcar, por favor, Marina? Marque que a Luana já está mais que credenciada a fazer. Ainda mais que ela fez um tour lá na cervejaria. Certo, Luana? Adorou o tour que fez lá na cervejaria, ó? Ela está fugindo, Edu. Está craque, está craque. Ela já está lá na saída. Vamos lá, olha só que interessante. Bom, a parte, a gente vai fazer uma farofa para essa carne, para o contrafilé. Isso. E a gente vai colocar ela direto lá. Quer colocar um pouquinho de azeite lá, Rê? Quero. Você quer azeite ou sal? Tanto faz, né? Azeite que você quer dar uma dourada, né? Começa com azeite. Começa com sal, perdão. Beleza. Para a gente dar uma dica. Sempre é bom. Para as pessoas que querem fazer em casa, moram em apartamento, não querem fazer aquele... Eu ia falar uma palavra feia. Aquele fumaceiro em casa, o sal é sempre legal. Ajuda muito. Carnes com crosta. Vamos começar aqui com o contrafilé. E olha que bacana. Aqui sem fumaça, tudo tranquilo, ó. Ale, presta atenção para você fazer assim, ó, Ale. Sem fumaça e tal. Aí, todo mundo vai e coloca o azeitinho. Olha o fumaceiro que acaba fazendo. Mas forma aquela crostinha, certo, Rê? É isso aí. A gente não liga de ficar defumado, certo? Eu e você. Não, a gente até gosta, né? É a verdade. A gente gosta. A gente gosta, é bom. Você gosta, Renato. Não, a gente acostumou tanto que, pelo amor de Deus, nem atrapalha tanto. Olha, a parte, o que a gente vai fazendo? Fê, eu tenho aqui, e eu sempre gosto de colocar um pouco de azeite, mesmo com a manteiga. Então, nós vamos fazer uma farofinha, Fabi, para essa primeira crosta, então, do contrafilé, que nós vamos passar em todos os lados. A gente mudou as receitas tradicionais. Ao invés de já começar com a crosta, a gente vai fazer de um jeito mais fácil, para você conseguir fazer na sua casa, para você não errar. Então, a gente pegou cada uma das carnes, a gente pegou o contrafilé e fez de um jeito simples. Pegou o filé mignon e fez de um outro jeito simples. A gente pegou filé mignon, a gente pegou o frango, pegou o salmão e fez cada um do jeito simples para você. E daí, você pode fazer, ó, por exemplo, o franguinho com crosta. Olha que delícia para você fazer com legumes do lado, Fabi. Aí o salmão, ó, quer fazer um salmão, você vai aprender a fazer um salmão. Se tudo der certo, nós vamos fazer tudo para você. Aí, aqui demos uma fritada no bacon, vou colocar a cebola. Você não precisa fritar demais todos esses ingredientes, que depois nós vamos colocar... O bacon não precisa estar naquele estágio já, bem mais para o torradinho. Fabi, o que nós vamos fazer? Essa farofinha, nós vamos colocar ainda no forno. Então, ela não pode estar nem muito seca. Certo. E nem muito passada. Tá bom. Tá vendo essa farofinha, essa crosta aí? Então, vai ser uma farofa um pouco mais úmida, né? Mais úmida. E aqui a carne, a mesma coisa, ó. Truque principal para essa crosta, se você quer fazer um contra-filé maior, tira aqueles excessos de fibra e tal. E pira do outro lado agora, Rê. Nós vamos passar ela em todos os lados, ó. A gente passou de um lado, passou do outro, passou do outro lá. O Dolinho está dando tchau para a gente finalizando que gostou. Aí é o seguinte, ó. Pode colocar ele para chamar a atenção, assim, quando é para virar. Vai lá. Vira com ele balançando ali. Aí é o seguinte, ó. Um pouquinho de cebola, o bacon que a gente colocou. Nesse ponto, não preciso deixar muito tempo. Você percebe que tem bastante água da cebola aí. Olha que imagem bonita, ó. Vocês são cracos, meu. Posso falar? Essa equipe aqui, ó. Vocês são especiais, meu. Todos vocês, eu adoro todos vocês aqui, ó. Essa equipe que é formada pelo Renê, pelo Marcos, pelo Anderson, que é o que menos fala aqui. Pelo Alê, certo? O Anderson é o que menos fala. Eu falo, ele fica preocupadíssimo quando eu falo que ele fala muito. O Igor ali atrás, certo? Aí, quem mais a gente tem? E o Kleber. O Kleber, o Klebão, que está sempre aqui, que é o primo do Denis. Quem está hoje aí em cima, Denis? Juneba, Marquinhos e Silvio. Obrigado a todos vocês aí em cima também, viu, por colocar essas imagens. Vocês são craques, meu. Eu vejo as imagens do programa, assim, eu falo, nossa. E fazer tudo ao vivo não é fácil. Para mim, muitas vezes, algumas coisas não são tão simples quanto as pessoas imaginam. Para vocês, é mais difícil ainda, porque muitas vezes a gente fica correndo para um lado e para o outro, e os meninos correm atrás, daí é o Alê, ó, na frente o Anderson, que está sempre sério ali, ó. Quem vê você sério, Anderson? Eu acho que você é o mais santinho. Você é o que faz mais zona aqui, meu. Você é o que fala, você é o que faz reunião. Você é o cara, meu. É, você. Edu, olha só, chegou uma dúvida da telespectadora do Rio, ela pergunta o seguinte, se ela escolher a picanha, a picanha tem uma gordura que é característica dela, interfere? Ela tem que tirar aquela gordura maior? O que você aconselha? Interfere, Fabi, e daí é o seguinte, a picanha, o que eu aconselho a fazer? É, nós estamos fazendo aqui, Fabi, vamos fazer o seguinte, já vai anotando, porque cada uma vai ser diferente das outras. Nós vamos fazer contra filé, nós vamos fazer filé mignon, nós vamos fazer frango e nós vamos fazer o salmão. Certo. Para não ficar as explicações pela metade, todo mundo que mandar alguma carne, separa, porque daí a gente volta e faz o retorno. É igual o rambo, tem o rambo 2, o rambo 3. O retorno da crosta, é isso? Hã? O retorno da crosta. O retorno da crosta. O Marco já vai pedir de goiaba, se dá para impermeabilizar a goiaba e fazer uma farofa de coco. De cocada. Anota tudo. Claro que boa ideia. Certo, Denis? Vamos fazer. A partir de agora a gente vai fazer assim, pronto. O Denis está pedindo isso, é isso, né, Denis? O Denis acabou de me pedir isso. Pronto. Então a gente vai, anota tudo, senão a gente para, faz uma carne que não tem nada a ver com essa, porque se você tirar a gordura da picanha, não vai ficar legal. Mas se ela quiser fazer com a picanha, o que a gente faz? Doura rapidinho, em todos os lados. Pode tirar a gordura depois de dourada só. E coloca a crosta, tirando aquela parte, principalmente se for uma gordura mais grossa. Ali, parte 1 está feita, parte 2, a farofinha está feita. Aliás, só uma dica de praticidade, quem tiver uma farofinha pronta em casa, quiser fazer a crosta com ela, pode também. Pode também. Aí é o seguinte, ó, eu tenho a farofa, essa mesma farofa a gente tem aqui, ó, o bacon e todos os outros ingredientes, eu tenho ela fria aqui, tá? Então essa mesma farofa a gente tem fria. O que você vai fazer para fazer essa primeira crosta? Você vai pegar a farofa que a gente acabou de preparar na panela, vai colocar, deixa ela esfriar, Aí você coloca 2 colheres de sopa de manteiga junto aqui e vai misturar. Se quiser misturar com as mãos... Lembrando que essa farofa é farinha de mandioca, certo? Essa é farinha de mandioca, mas dá para fazer, por exemplo, com a farinha de pão. Sobrou o pão ontem, certo, Canapa? Exato, você tinha falado antes aqui comigo da farinha de milho, né, Edu? Quem quiser fazer a farofa com a farinha de milho, pode fazer também. Fica bem legal. Ó, a farinha de milho dá para fazer, fica legal. Aqui você pega 2 colheres e vai misturando bem. Você gosta de fazer com a ponta dos dedos daqui, Rê? Eu gosto. Porque fica bom também. Posso levar a carne aí para você? Pode. Aí a carne, Rê, você pode colocar, quer colocá-la aqui em cima? Aqui, ó. Perfeito. E aqui já vai para o forno. Isso. Ó, então passamos a carne, ó, você que está acompanhando a gente, a primeira carne que a gente está fazendo é o contrafilé com crosta de farofa, certo? A farofa passamos na frigideira, um pouquinho de manteiga, o bacon, a cebola, aí você pode colocar um pouco de salsa aqui também, se você quiser, ó, um pouco de salsa, que daí ela não vai queimar. Tem o alumínio aí? Tem, está aqui no jeito. Ó, uma coisa importante para essas crostinhas é o alumínio. Então o alumínio vai proteger, ó, o alumínio de qualidade. Ó, em breve a gente vai ter a melhor fábrica de papel alumínio, de embalagens do Brasil aqui no nosso programa. A gente fechou um berchan bacana para uma empresa muito legal. E nós vamos mostrar para vocês. Eles têm produto para tudo, grandes assados, enfim, ó. Já gravei parte ontem e em breve vai estar com a gente. Ó, aqui é o seguinte, fizemos essa farofinha. O que você faz? Ó, então aqui o truque está com a manteiga fria. A manteiga tem que estar gelada, não vai pegar manteiga em temperatura ambiente, derreter a manteiga, que não vai adiantar. O que a gente pode fazer? Ah, eu posso pegar aqui, ó. Tem duas formas básicas. Com a carne fria, você pode colocar o requeijão se você quiser. Ou a gente pode fazer com mostarda. Combina muito a mostarda. Vocês já devem ter comido em churrascaria aquela crostinha com mostarda, certo, Fabi? Certo. Vocês comeram também, meninos? Já, né? Já. Ó, e comeram isso que eu faço aqui também, que é uma delícia, né? Modéstia à parte, que o Renato faz, né? Eu não vou falar que a minha é uma delícia, que o Renato faz, não é? Que a Cidinha faz, né? Ah, o que a gente faz, né, Edu? O que a gente faz. E assim já é uma crostinha legal também. Quem quiser colocar no forno com a mostarda, fica uma delícia, né? Uma crosta de mostarda. É. Agora, por exemplo, ah, eu quero colocar uma crosta com amêndoa. Ó, você pode colocar uma crostinha com amêndoa aqui que vai ficar gostoso. Fica ótimo. Fica muito, muito bom. Ela adora. Eu vou só exemplificar. Tá? Vou fazer um pedacinho, tá, Re? Porque assim... Ah, que legal. E era até um pedido da telespectadora de Brasília, que ela perguntou, pode colocar castanhas nessa farofa? Pronto, ó. Telepatia. A farofa ou na... Aqui, ó. Nessa crosta, né? A crosta. Nessa farofinha aí da crosta. Pode. Aí, Fabi, se você quiser fazer com alguma outra diferente, pode. A gente colocou aqui, ó. É... Ô, Re, você tem, por favor, um pouquinho de filme plástico? Filme plástico. Ó. Você quer a crosta mais alta ou você quer a crosta mais baixa aqui, Renato? Ah, eu gosto dela alta, mas... Alta? Sim, senhor. Então, você quer te ocultar pra mim, é isso, né? Ah, não. Mas se quiser, eu continuo colocando aí. Aqui, ó. Eu vou dar só a dica pro pessoal em casa pra fazer com essa daí, ó. Aí, se cair um pouquinho pro lado, não tem problema. Até fica bom o prato, não é, Renato? Fica. Dá aquela tostadinha. Fica uma delícia. Ah, você pode derrubar de propósito depois no final. Vamos derrubar de propósito, não? Vamos. Eu vou e coloco um com cuidado aqui. E no final, eu coloco um pouco de propósito. Assim, ó. Tô colocando o maior cuidado pra não cair e tal, né, Denis? Ó. O maior cuidado aqui e tal, ó. Pra não cair, né? Aí eu vou e faço assim, ó. Porque essa farofinha do lado fica crocante, meu. Ela fica espetacular, não é? Ó. Nossa, fica muito boa. Essa do lado aqui. Quer colocar mais um pouquinho, Renato? Opa. Ó, pode colocar mais um pouquinho? Vou colocar. Vou dar uma dica, que é o seguinte, ó. Aí você vai fazer aí na sua casa, ó. Filme plástico. Tem tudo na... Eita, ó. Aí mais um pouquinho. Quer colocar em cima um pouquinho mais? Pode colocar. Aí você vai falar, pô, Edu, tudo isso daí vai cair. Ó, ó que truque legal, hein? Presta atenção que esse truque é bom. Esse truque é de restaurante, ó. Quando fala que é truque de restaurante, o pessoal adora, né? Gosta, nossa. Tá gostando aí, Denis? Ó. Ó que beleza. Aqui, ó. Fazemos o seguinte, ó. Ó, Fabi. Ah, tá. Pra ficar mais perfeitinho, né? É. Aí, se você colocar a mão, você vai enfarofar a sua mão inteira. Desse jeito aqui, ó. Vê se você gosta dessa dica, Renato. Nossa. Gostei pra caramba. Na próxima eu vou fazer assim. Ficou legal. Ó. Eu, o Stefano, meu primo lá na Itália, que é um dos maiores chefes de cozinha. Ele precisa vir pro Brasil, o Stefano. Um dos maiores chefes de cozinha do mundo, que eu tive o prazer de trabalhar. Tem restaurante há muitos anos. O Stefano fazia isso com a carne. Me lembrei agora. Foi uma pena, mas no retorno das crostas. Não lembrem. Por quê? O que ele fazia? Ele deixava na geladeira. É. É uma boa. É uma boa. Porque daí ele solta, né? Daí ele solta. As de farinha de pão, eu já tenho elas adiantadas na geladeira pra você. Eu voltei pra cá. Daqui que eu arrumo. Pode deixar. Aí é o seguinte. Aqui, papel, aí o alumínio, você vai pegar e vai fazer o seguinte. Essa carne já tá dourada. Você que tá ligando a TV agora, douramos a carne. Aí aqui, ó. Aqui mais um pouquinho. E aqui a gente fecha bem ela por dentro, ó. Por dentro da assadeira, tá? Ó. Focamos pra gratinar, ó. Então, esse aqui foi o primeiro, o contra-filé. O segundo que nós vamos colocar vai ser... O segundo que a gente vai fazer vai ser o salmão. Muito bem. Você quer fazer o salmão ou o senhor quer fazer o filé mignon? Vê. Você tanto faz. Você escolhe. Qual que é? Salmão? É que o filé mignon já tá aí do seu lado. Se quiser, eu ajeito o salmão aí. Vamos fazer o filé mignon, então, ó. Filé mignon. Vamos. Rê, você consegue passar os dois? A Lorca vai conseguir. Mas nós vamos fazer de dois jeitos diferentes. Eu tô vendo aqui, podemos fazer um inteiro pra todo mundo e podemos fazer o outro na panela. Assim, manteiga de garrafa dá pra colocar também. A manteiga de garrafa, Marcos, é interessante. Você pode colocar ela na farofa, na primeira preparação. Na segunda, se você preparar, você vai deixar uma parte consistente. O Marcos tá perguntando se dá pra fazer com uma manteiga de garrafa que é saborosíssima. Sim. Na segunda preparação, se você for preparar, deixa ela separada e deixa ela endurecer. Por quê? Se a gente não vai colocar nada líquido. Lembra que eu falei derretido, tudo isso? Porque senão você não vai... A manteiga ali na segunda parte da farofa tem a função de grudar realmente. Então, se a gente deixar ela muito líquida, a farofa vai se desprender todinha. Ou seja, se você colocar a manteiga de garrafa líquida, não vai adiantar. Tem que ser manteiga mesmo, né, Edu? A gordura hidrogenada não vai dar o mesmo... Ah, não fica a mesma coisa. E o sabor também, né? Ela vai ficar dourada, tudo. Quem quiser fazer com banha, consegue fazer, certo, Rê? Consegue. Com banha dá pra fazer. É a gordura do bacon, é mais... A gordura animal aqui é mais indicada do que a vegetal. Fica melhor. Tá? Aí senão vai puxar o sabor dela também e não vai ficar tão legal. Aqui, ó, só o sal na carne. Vamos passar ela inteira assim? Vamos, opa, claro. Vamos passar inteira assim? Aí nós vamos mostrar duas formas diferentes pra você. Pode colocar um pouco de azeite aí, Rê? Vou colocar. Assim, só pra conta da carne que tem menos gordura. E é o seguinte, ó, aquela lá a gente tira antes que o filé tá menor. Então agora a segunda é o filé mignon que a gente tá fazendo. Você tá acompanhando várias receitas com crostas. Enquanto o Renato tá ali passando o filé, eu posso ensinar a fazer o salmão. Rê, pega um frigideirão bem grande. Pego. Eu acho que o salmão, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou aproveitar até essa tábua, Rê. Sim. Ó, vou aproveitar a tábua pra não misturar uma tábua com a outra, não misturar uma cara com a outra. Ó, a gente tem aqui uma dica legal, ó. O salmão a gente tem com a pele, então você pode deixar a pele sem escama. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá bom aí pra você, Renê? Vou cortar torto assim pra você, tá? Aí, deixa eu ver uma faca aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. O salmão, se você quiser fazer inteiro, você pode fazer. Mas eu vou fazer em postas, porque eu acho que vai ficar melhor. Então, a gente pode deixar com a pele, ó, pra proteger. Meu sócio Richard, ô, Fabi. Hã? Entre em contato com o Richard aí. Sim. Você consegue entrar em contato com ele, não? Posso pedir pra alguém. Pega o meu telefone. Hã? Porque ele, assim, ele ama salmão. E daí o pessoal prepara o salmão do jeito errado. Ele já ensinou o pessoal lá do restaurante. O Richard agora é cozinheiro também. Hã, é? Ô, Renê, você conhece o Richard, não? Não conhece o Richard, não. O Richard que entende tudo de carro, ele agora é cozinheiro. Porque tá fazendo dieta, todo dia dieta, tal. E eu tô até seguindo a dieta dele. Aí, é o seguinte. Ó. Aqui, vem cá. Quer que eu pegue aí? Ó. Liga pro Richard. Ele deve estar treinando essa altura do campeonato, ó. Você não tem... Aqui não tem problema, ó. Pra liberar aqui, ó. Liga pra ele. Fala que a gente tá falando dele, que ele faz todo dia. Contato. Liga pra ele, fala que eu falei dele. Tá. Porque é o seguinte, ele tá num negócio de dieta lá, e ele reclama todo dia da pele do salmão. Que os caras do restaurante lá acabam errando. Pode falar com ele. Fala com ele, fala pra ele prestar atenção. Deixa eu lavar a mão agora, que eu peguei no telefone, né? Telefone é uma das coisas que a gente pega, muitas vezes. É uma das coisas mais sujas. É que a gente sempre procura limpar, passar álcool. Mas fique atento, quando você tá com o telefone, você pega, tal. É o Fabinho que trabalha com educação. Dica do salmão. Então, colocamos aqui, ó. Um pouquinho de sal. Você ligar a TV, porque ele vai fazer um prato em sua homenagem. Ele tá fazendo um salmão. Isso que ninguém entende mais do que você. É isso mesmo? É. O Ronivon falou. O Ronivon falou que o Richard é o cara que mais entende de carro do mundo. E é mesmo. Então tá bom. Depois você manda mensagem pra gente, tá bom? Aí é o seguinte, ó. Então tá bom. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Um pouquinho de azeite. Opa, eu vou lá. Ele falou que tá trabalhando, viu, Edu? Tá trabalhando? Que bom. Isso aí. Trabalha aí, Richard. Trabalha aí que a gente precisa garantir o leite das crianças, meu. Trabalha aí que eu tô aqui, ó. Na maior tranquilidade, meu. Tô desde cedo aqui, ó. Trabalha aí por nós, meu. Ó. Dica legal pra você fazer o salmão aí na sua casa. Um pouquinho de azeite. Eu coloquei sal aqui, tá? Tá. Fê, vê se você aprova. Vou colocar aqui, ó. As peças de salmão. Aqui as postas, né? Só com sal. Então nós vamos fazer ele rapidinho. Aqui, ó. Você passa rapidinho. Com a pele voltada pra baixo. Primeiro. E você deixa mais tempo. Cuidado pra não deixar muito tempo. Pro salmão não passar do ponto. Então... É, fica bem cru no meio porque ainda vai pro forno, né? Ou... Aqui, ó. Maçaricar. Aqui, perfeito, ó. Tá bom aí? Ó, peguei outra tábua. O Renato é muito cuidadoso. Pra não misturar carne com frango. É, contaminação cruzada aqui não. Com tudo. Aí é o seguinte. Então sal. Quer colocar um pouco de pimenta, Renato? Podemos colocar. Vamos lá, tá aqui, ó. Renato. É uma pegadinha. Aqui, ó. Um pouco de pimenta. Então sal e um pouco de pimenta. Embaixo um pouquinho de azeite. Aí, pro salmão, o que a gente vai fazer? Olha que mistura legal. Você pode pegar aí na sua casa, ó, manteiga. Então, ó. Uma colher de sopa. Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa e meia, vai? De manteiga. Aí você pode fazer o tempero na crosta, tá? A gente só colocou sal lá e pimenta. Então raspas de limão siciliano, ó. Uma colher de sopa de raspa de limão. Ou a raspa de um limão. A cebola tem um truque legal. Passa na água quente a cebola, ó. Pra não ficar um sabor muito forte e tal. Passa uma colher de sopa na água quente. Aí misturamos junto aqui. E aqui, a gente vai usar... Pode ser o pão ralado de ontem. Pode ser um pão integral. Enfim. Colocamos aqui. Aí fica de olho no salmão que é rápido, hein? Perdão. Perdão, ó. Esse qual é, Red? Essa é a que você tá fazendo já... Já misturada. Já misturada. Agora, quem for substituir por outro peixe, Edu, tem que ser um peixe que seja firme, né? Um peixe firme. Ah, se você quiser fazer... Semana passada nós fizemos assado, que ficou uma delícia, foi o tambaqui, né, Lê? Fizemos o tambaqui assado, o tambaqui assado. A costelinha de tambaqui assado. Com essa crostinha. Tá bom também, hein? Eu acho que vai ficar espetacular. Pessoal que é mais próximo a peixe de rio, né, Edu? Sim. Pode fazer com... Pode fazer, né? Pode fazer, Fabi. E o que é legal? Ali, ó, não grudou nada não, né? Não, era só pra espalhar o azeite aqui, sabe? Tá. Aqui a gente mistura essa crostinha e a gente tem ela aqui misturada. Olha, preste atenção no salmão. Aqui, ó, a gente deixou com a parte voltada pra baixo. Você tá vendo ele dançando aí na frigideira, ó. Aí, aqui nesse ponto, ó, eu acho que já dá até pra virar, Rê. O que você acha? Acho que dá. Começou a subir aqui o laranjinha, mudar de cor, você pega e vira ele, ó. Aqui tem que tomar mais cuidado pra ele não grudar, ó, do que na primeira parte, ó. Esse salmão, você que tá acompanhando, é o salmão ensaboado, ó. Escorrega que é uma beleza, ó. Aí aqui do outro lado, ó. Sim, tá bom. E se for grudar, você vai e coloca um pouquinho mais de azeite. Dá uma escorregada nele, ó. Não deixa ele assentar. Um truque pro salmão. Não deixa ele ficar assentado ali, que ele resseca e daí ele gruda. E sempre começa com a... Parte da pele pra baixo, é isso? Eu prefiro fazer assim, Fabi, porque a parte da pele, a gente deixa mais tempo, ela assim, tá? Deixa mais tempo com a pele. Aí, no meio, eu acho legal, mas praticamente cru ali no meio, ó. Tá. Aí é o seguinte, aí deixamos de um lado, deixamos do outro. Renato, como é que tá o filé aí? Eu vou já tirar pra ali, dar uma descansada pros sucos voltarem pro lugar e tudo certo. Ô, Renato, dá uma descansada pro suco voltar pro lugar, então. É pra assentar e não sair da carne, todo o suco dela, ó. Então passamos os filés. Renato, aqui pra mim já tá no ponto o salmão. Então deixamos de um lado, deixamos do outro. Aí vamos colocar uma crostinha aqui. Você quer colocar numa assadeira? Só pra finalizar. Claro. É questão de cinco minutos, pode ser qualquer uma. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Presta atenção pra você fazer aí na sua casa, surpreender todo mundo. Aí. Coloca aqui pra baixo. Um. Dois. Olha que bacana. Vamos fazer em três, tá bom? Três, tá bom, Fabi? Tá ótimo. Três, ó. Um, dois, três. Olha que legal. Então se você olhar, esse salmão tá bem úmido. A parte do meio, você tá vendo ali que ela tá... Ela tá laranjinha ainda. A parte do meio é meio crua. Quer colocar aqui? Eu tô com a mão... Eu vou colocar essa que já tá mais fria. Pode colocar. Aqui tá um pouquinho quente ainda. O ideal, o ideal é esperar um pouquinho. Sim. Né? Pra até a crostinha assentar, é isso, né, Edu? Até a crostinha assentar. Eu costumo fazer assim, eu vou... Faz uma bolinha fora. Isso. Peraí, pode colocar mais? É verdade, vamos colocar mais aqui, ó. Eu faço mais ou menos... Eu olho o tamanho do salmão e tento fazer uma linha mais ou menos espalhando aqui. Faz a linha fora do que você tá fazendo. Ele fica bem mais prático do que colocar direto, ainda mais se a carne tá quente. Você brincou de massinha, né, Rê? Brinquei. Aí você pode fazer também a história do filme plástico, se você quiser. Ah, fica ótimo. Agora a gente coloca aqui. Até falando em filme plástico, Edu, tem uma dúvida da Adriana de Minas Gerais. Não é o filme plástico, mas é o papel alumínio. Ela falou assim que ela não prestou atenção se você colocou a parte brilhante pra cima ou pra baixo, se isso interfere. Olha, vão ter várias coisas que a gente vai falar e até foi interessante porque, assim, Fabi, eu tô aprendendo... Faz 25 anos que eu cozinho profissionalmente, mas os tantos que eu cozinho com a minha avó, cozinhava com a minha avó, a gente vai desvendar coisas de alumínio que você não tem ideia. Os mistérios. É, e assim, nada como o cara que fundou a empresa pra mostrar... Porque eles estudam, né, pra dar toda a funcionalidade. É, a gente colocou ele voltado pra baixo em contato com o alimento. Muitas vezes você aprende algumas coisas na escola, em faculdade, tudo, mas você não tem ideia, vocês vão ver. É polêmico até. Eu pedi pra ele fazer... Mas brilhante pra baixo ou pra cima? Não pode. Fabi, você ouviu o que eu falei ou não? Ouvi, mas é porque, coitada da Adriana, tá lá. Eu expliquei, de contato com o alimento. Brilhante em contato com o alimento. Porém, ele acabou com um monte de coisa que eu falava, que eu aprendi assim, o Renato também aprendeu. Cada um aprendeu, não é, Renato? Exato. Aí, ele mudou tudo. Aí eu vou falar o quê? O cara faz isso, trabalha com isso há muitos anos. Fazem pesquisa de tudo quanto é tipo. Não, e é. A gente aprende todo dia, né, Edu? Se eu te contar, vou te dar um adentro. Sabe o que ele fez? Mas, a gente sempre aprende que não pode colocar dentro do micro-ondas. Sim. Pois ele colocou pra mim, me explicou o porquê pode e me explicou da forma que pode. Nossa, que legal. Não, da forma que pode. Ah, tá. Então, quer dizer... Agora a gente quer ver, né? Nossa, que legal. Nessa profissão, a gente vive aprendendo. Então, foi uma lição. Que legal. Uma lição de tudo, pra tudo. Você vai querer colocar alguma castanha? Isso daqui não precisa. Eu queria mostrar pra pessoa em casa, ó. Isso daqui, ó. Você vem e faz assim, delicadamente. Se você não amassar o salmão, o salmão é mais delicado, ó. Só pra você acertar ele, ó. Aí, e aqui mais um pouquinho, ó. Aqui, perfeito, ó. Aqui, perfeito, ó. Pronto. Assentamos ele em cima, tá vendo aí? Bom, aqui ajeitamos e papel alumínio, ó. Fabi, aqui, ó, voltado pra baixo. Você vai ver tudo isso daí, ó. Você perguntou? Eu vou responder, ó. Voltado pra baixo, tá? Aí, Adriana. Mas é o seguinte, você vai ver que, enfim... Ele tem que encostar no alimento, né? É, pra proteger aqui, ó. Muitas vezes a gente põe também aqui, ó, por fora. Eu prefiro fazer assim por dentro. Mas depois vocês vão aprender tanta coisa, né? Eu vou deixar... Então, agora a gente já tá na expectativa, Edu, pra essas dicas. Deixa, porque você vai ver. Depois do micro-ondas, meu, me surpreendeu. Eu não colocava, porque eu aprendi que não pode. Mas, assim, ele colocou pra mim e falou, ó. Eu falei, desculpa, você vai ter que fazer isso? Porque se eu fizer uma coisa, você... Um especialista é diferente, né? É diferente. Edu, eu deixei aqui assentando. Daí tem a crostinha de alho pra fazer. Tem o purê defumado também pra acompanhar as carnes. Ensina o purê defumado, Rê. Tá, vamos lá. Esse aqui é o purê pra fazer as carnes. Aí, enquanto isso, eu vou cortar aqui o filé. Isso. Qual você quer que eu corte em pedaços? Em medalhões? Pra fazer a crosta. Qual que você prefere? Ah, esse daqui vai ficar bonito, né? Vai. Então, esse daqui... E o outro a gente faz. Então, essa daqui é a faca do salmão. Tiramos aqui. Aí, limpamos aqui. Esse daqui, a gente deixou dar uma sentadinha aqui. Esse a gente faz com a crosta, tá certo, Rê? E o curioso é que você primeiro selou a peça inteira pra depois cortar o medalhão. A gente selou a peça inteira. Aquele lá, nós vamos fazer... Aquele ali, nós vamos fazer de um jeito. O medalhão em casa, você pode fazer inteiro, como a gente fez. Ou você pode também dividir e fazer, não tem problema nenhum. O miolo dele tá bem vermelho, ó. E o suco tá preservado aqui, ó. Tá. Fabi, a gente vai voltar com a história do medalhão, mas o medalhão a gente pode fazer das duas formas. Olha essa carne, tá tão macia, Rê, que ela tá se desfazendo aqui, ó. Nossa, olha que bonita. Ó, aí a gente vai fazer aqui com dois centímetros, mais ou menos, o medalhão, ó. E aí, a gente vai fazer de um jeito diferente. Renato, vai fazer o molho? Faz lá, Rê. Isso aí. Edu, só lembrando que tem que tá crua, né? Tem que tá mal passada, porque vai pro forno. Mal passada. Isso, mas não crua, mal passada. Aqui eu vou colocar no... A bondinha já tá boa. Isso daqui é um purê que a gente chamou de purê defumado, que é uma alternativa quando o pessoal faz aquele purê com bastante queijo, mais econômica. Que ao invés de usar o creme de leite fresco, a gente tá usando o leite, que aqui no caso foram duas xícaras. Daí eu vou colocar também duas xícaras e meia de batata Asterix. Eu perguntei pro Renato se a gente tinha creme de leite fresco. Ele falou, não, Edu, mas eu tenho uma solução espetacular. Isso. Você em casa, você perguntou outro dia do purê também? Olha que alternativa legal pra você fazer em casa. E parece assim, vai dar errado. Não, ele vai dar bastante sabor. Eu vou reduzir esse leite com a batata. Não, porque geralmente quando a gente faz purê em casa, nesse momento já tá bem mais consistente. Então não, ele vai ficar fervendo aqui. Você pôs bastante leite. Isso. E daí reduz o leite, dá bastante sabor, né? Como o creme de leite daria, colocando menos. E você não gasta comprando creme de leite fresco. Exato. Um pouquinho de sal. Que é mais carinho, né? Um pouquinho de sal. Agora vai levantar a fervura. Depois de uns cinco minutos eu coloco o provolone defumado. Por isso, purê defumado. Quer esperar um pouquinho? Vamos lá. Rê, coloca outra frigideira. Aqui. A menor daquela lá. Pra eu fazer com esse molho e fazer aquelas carnes. Pode ser a menor. Beleza, eu vou pegar agora. Obrigado, Rê. Já venho. Ô, Renato, o que você acha da gente... A gente olha aqui. Vamos dar uma olhada. O que você acha? É bom dar uma espiada, né? Vou dar uma espiada, mas assim, vamos lá. Vamos finalizar o teu? Porque é o seguinte, eu adorei a ideia desse purê. E pra colocar com a carne em cima vai ficar sensacional. Dá pra fazer como se fosse um molho mais líquido ou mais espesso como o purê. Daí se você quiser ele igual molho, posso fazer também. Agora, o pessoal em casa vai olhar o filé, Fabi, e vai falar... Poxa, Edu, tá mal passado e tal. O que você faz? A gente passou ele inteiro. Pra você, quando vai fazer isso na sua casa e vai fazer pra mais gente, você pode fazer exatamente como a gente fez aqui. Por quê? Você vem e coloca na frigideira, aqui assim, ó. Aí, do outro lado, ó. Então você vem, coloca ele assim na frigideira desse lado. Ó, como a gente tá fazendo, ó. Aí, olha que bacana. Vamos colocar... A gente só temperou ele por fora. Tempera ele com um pouquinho de sal aqui, ó. Um pouquinho de sal e tal. Aí, Denis, olha que legal isso daqui. Olha que carnelinha. Presta atenção, olha o que faz pra você fazer aí na sua casa, ó. Aqui viramos. Aqui viramos. Aqui viramos. Aí você vai falar assim, Edu, como é que a gente vai colocar a crosta? Boa pergunta, certo, Caná? Boa pergunta. Boa pergunta. Aí, a gente pode fazer o seguinte. Dá uma sentadinha nele. Deixa ele dar uma passadinha de um lado e do outro. Fica calmo. Não se desespera. Certo, Renato? É isso aí. Mesmo porque a gente já ensinou, porque se cair do lado não é errado e fica até bom, né? Fica gostoso. Então não tem como dar errado. Ó, aí é o seguinte. O que falta aí no seu purê? Meu purê, se eu quiser com consistência de molho, ele tá quase no ponto. Se eu quiser com consistência de purê, ele tem que reduzir um pouquinho mais. Aí é só deixar no fogo baixo, certo? Pra ele reduzir? É. Ou fogo baixo ou fogo alto. Daí você vai ter que ficar mexendo sempre. Mas tudo que você for reduzir, você tem que raspar as laterais da panela, porque se não queima e você não pega o sabor do que está reduzindo, entendeu? Tá. Então sempre raspa. É igual fazer brigadeiro. Agora você falou que a batata que você usou foi asterisk. A Patrícia, que é de Ribeirão Preto, pergunta o seguinte. Se ela usar a batata Mona Lisa, que é mais úmida, vai dar interferência? Menos leite. Ou ela pode usar? É, coloca menos leite. Coloca menos leite pra ela fazer com a batata que ela tiver em casa, certo? Isso. Pode até ser a batata doce. Isso, eu ia falar isso agora. Ó, eu dou uma sentadinha nele agora aqui, ó. Esse daqui. Renato, a gente cortou ele torto, ó. Fica tranquilo, tudo bem. Não entre em conflito, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Fica tranquila, Bibi. Fica tranquila, Bibi. Não se estresse, Bibi, nessa altura do campeonato, ó. Tô brincando com você. Tô brincando com você, ó. Aí a gente faz o seguinte. Podemos colocar aqui, ó, fazer uma mistura. Perdão. Manteiga, farinha de rosca. Isso. Aí, alho. Pra ficar diferente. A gente não colocou alho, né, Bibi? Não. Ah, e o alho coloca cru mesmo, viu? Porque ele vai dourar no forno. Alho cru. É, fica tão cheiroso. Rê. Quando sai do forno. Mistura ele aqui, por favor, essa misturinha. Aí a gente vai fazer o seguinte. E aqui tá quase chegando no ponto, ó, Edu. Deixa eu dar uma esfriada e vamos colocar aqui. Tá quase no ponto? Isso, na volta eu coloco ou quer colocar agora? Vamos colocar o queijo agora, senão vai... Ó. Isso, olha. Vamos pôr o queijo. O queijo, uma xícara, mais ou menos. Isso. Pode ser o queijo que a pessoa tem em casa. Pode ser o queijo mais barato. Você comprou lá o queijo prato. Tem lá fatiado, pode colocar o queijo prato. Fica ótimo. Queijo mussarela. Pode também, né, Rê? Pode. Nossa, o queijo que quiser. Coloca aqui em cima. Pode deixar. Essa misturinha aqui ou aquela, que já tá pronta. Eu tenho uma pronta também ali. Perfeito. Coloca elas ali só pra gente exemplificar. Quem quiser fazer na panela. Aí o Renato tá fazendo a crostinha em cima, que é legal. Coloquei a mostarda. Isso aí vai pro forno. Isso, vai pro forno. Ela doura bem rápido, assim como o filé chega rápido ao ponto. Aí, Renato, eu vou fazer o seguinte. Pode colocar ali. Aqui. Coloca o alumínio em cima, que eu vou tirar uma e vou colocar a outra, ó. Legal. Porque o salmão tá pronto, ó. O salmão, eu não preciso nem ver. Só o tempinho que ficou aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Pronto. Menos uma digital hoje. Oi. Aqui, ó. Olha que beleza. Meu Deus. Que maravilhoso. Olha o salmãozinho do Richard. Ô, Richard, eu vou levar pra você almoçar. Olha que beleza, meu. Meu Deus do céu, ó. Tá úmido por dentro, total. Olha que beleza pra você fazer aí na sua casa. Aí, Renato. Eu acho que tá bacana. Nossa, tá bonito, hein? Eu tô vendo aqui na imagem. Eu vou colocar agora o... Vamos tirar esse. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu pôr esse pra cá. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu já mostro esse daí pra vocês. Vamos tirar outra carne. O que você acha, Rê? Acho que já deu o contra-filé? Deixa eu dar uma espiada aqui. Aqui, ó. Esse pano já era. Ah, pode ser mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Vamos deixar. Contra-filé, mais um pouquinho. Contra-filé a gente deu uma passadinha. Agora é o seguinte, Rê. Vou fazer aquele ali de um jeito diferente. Pra você que quer fazer, ó. Ô, Fabi. Oi. Olha pra lá que eu vou fazer uma arte aqui, meu. Tá. Olha pra lá. Nem vi. Peraí, não. Eu também não fiz nada. Não fiz nada? Vou fazer agora. Então tá bom. Pronto, ó. Então tá tudo certo. Ele não fez nada, viu, gente? Meu Deus, ó. Já prontou? Já. Pode virar. Não, tá bom. Não, a tábua. Eu só virei a tábua de ponta cabeça aqui, ó. Pronto. Tá limpinha agora, ó. Praticidade. Aí a gente faz o seguinte, ó. Tá prático. Aí você tá vendo o salmão? Ufa. Vamos fazer aí na frigideira. Pode ser nessa daí mesmo. Pode deixar aí mesmo. Pro frango ou pra carne? Eu vou fazer... Vamos fazer a carne aí? Eu vou fazer de um jeito diferente essa daqui, ó. Vou cortar ela retinha. Ó, vamos cortar ela aqui. Vou tirar aqui. Ó, presta atenção pra você... Se você quiser fazer aí na sua casa, ó. Aqui o medalhão, ó. Eu vou fazer sem você precisar colocar... Na... Vou fazer a crosta dele de outro jeito. Tá vendo? Dentro tá bem vermelho, né? Muito. Tem gente que gosta assim. Não fique com preconceito de quem gosta. Fala, ai, Edu, meu marido gosta da carne sangrando. Meu Deus do céu. Mas também que é, mano. Tem um gosto. Não tem problema. Não fique nervosa. Não fique tensa. Renato, pra cá ou pra cá. Escolhe um lugar. Você sabe que a minha filha, Valentina, gosta de carne sangrando, né? Mal passada, eu sei. E ela pede sangrando. Se faz bem passada, ela fala não. Não quero. Ó, Valentina, essa daqui é pra você, ó. Mas eu vou dar uma passadinha, ó. A gente dá uma passadinha desse lado. E dá uma passadinha do outro, ó. A cozinha, aliás, outro dia, é... Um... 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 Que a gente faz, a gente mexe muito com o fogo. Não são todas as luvas que aguentam a temperatura. Muitas vezes a gente pode induzir a pessoa errado em casa a usar uma luva e ficar grudada, de repente, num cabo de panela. Tem toda a razão. Ou o risco é muito grande na cozinha. Então, eu não posso, sem querer, induzir as pessoas em casa a usar. E outra coisa, você não consegue pegar no cabo da panela, pegar aqui, pegar em tudo quanto é lugar e ficar lavando a mão com a luva ou trocando a luva, que é o mais certo ainda, trocar a luva. Então, não daria pra você fazer isso. Então, tome muito cuidado. E você me deu uma ótima dica do celular, que é uma coisa suja. Não mexa no celular. Em faculdade de gastronomia, é proibido entrar com o celular na cozinha. Deixa eu só virar aqui, ó. Vou virar só uma vez pra vocês verem, ó. É só esse tempinho aqui desse lado. Aí a gente vira, ó. Deixa aqui, ó. Aí deixa dourado o outro, ó. Um minuto só, tá, Denis? Ó. Virei. Virei. E virei. Pronto. Aqui nós vamos fazer com a crosta diferente, ó. Tá. Rê. Legal. Ó, aqui já tá no jeito a carne. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Começou a subir o sanguinho, tá no jeito já, ó. E aqui a gente pode colocar o molho. O que que você acha? Ótimo. Vamos colocar o molho aqui? Vamos. Ó, então uma carne diferente, ó. Que a gente tá fazendo pra você. Você quer colocar esse daqui aqui? Vou colocar. Você consegue acertar sem acertar as carnes? Acho que eu tenho uma outra dica aqui. Eu vou fazer de tudo. Acertar sem acertar, né, Edu? É. Vire aqui. Vai, 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 vai bater, vai bater. Tá bom assim? Tá bom. Tá ótimo. Tô brincando, ó. Aí você vem, vem transferindo as carnes pra cá, ó. E dá um cheirinho de defumado mesmo, né, Edu? Dá um cheirinho de defumado. É o provolone, não é, Edu? É o provolone, isso. Ó, aí você vem transferindo as carnes aqui. Olha que jeito diferente pra você preparar uma carne que a gente tá fazendo aqui. Esse é o filé, certo, Edu? É isso aí. Ó, essa daqui que tá dando a barreira, a gente abre com ela aqui. Aí é o seguinte, você vai falar, pô, Edu, eu não quero fazer a minha no... Não quero fazer a minha no forno, eu quero fazer na panela, com a crosta. Agora eu quero fazer, eu quero ver se você é bom mesmo, Edu. Quero ver se você colocar a crosta aqui em cima e a gente depois serve assim, ó. Tá ótimo. Ó. É, duas dicas. Você pode colocar ou com um pegador de sorvete, põe a bola de sorvete, ou você olhou pros lados e não tem, você pode fazer... Eu acho que com essa daqui porque ela tá mais soltinha aqui, ó. Bolinhas, peraí, vou te dar a dica, posso dar a dica ou não? Pode, é que essa daí tá um pouco mais solta, a outra tá mais... Então pegamos essa daqui, aí você faz bolinhas com a mão, tá, Fabi? Tá. Faz a bolinha com a mão. Pra você poder colocar certinho, né? É. Faz a bolinha e vai colocando, você só espalha, tá, Rê? Pode deixar. Espalha não, deixa espalhar muito, senão ela é a crostinha aqui em cima, só. Aí a segunda crostinha, ó lá. Vamos fazendo, hein? É a mão na massa mesmo, né, Edu? Tem que colocar a mão na massa mesmo, né? Tem que colocar, dessa daqui, esse jeito tem que colocar, porque a gente tá fazendo de um outro jeito diferente pra você fazer aí na sua casa. Eu vou puxar aqui pra não te queimar. Tá, não, tranquilo. Aí, ó, você vai colocando... Aí tira do fogo pra fazer esse processo, não é melhor? É melhor, pra não espirrar. E pra você não... Não vai fazendo as bolinhas e depois você vai. Nossa, ficou prático, hein? Ficou prático. Assim a gente vai fazendo, ó, pra você que quer fazer na sua casa, de um jeito diferente. E daí, tem o nosso Grotinator aí? Eu já vou localizá-lo. Já vou localizá-lo, é bom. Denis, me avisa um minuto antes de eu sair pra eu lavar a mão, tá? Ó. Aí... Vocês ouviram, né? Falou um minuto. Ó. Pera aí, Denis. Um minuto. Agora espera mais 30 segundos, vai. Deixa eu só lavar a mão. Aí vai aqui, ó, mais uma. Ó. E outra coisa, vocês viram quantas... O que mais vai aqui, ó... Se eu dou o preju de água aqui, porque eu lavo a mão, é... Sabe quantas vezes o telespectador mandou pra gente e falou, Edu, você lavou 14 vezes. Nossa, atento ele, hein? A mão, é, 14 vezes a mão em um dia. Eu falei, é, faz parte. É melhor sempre fazer isso do que você usar uma luva e não tirar a luva da mão. Melhor lavar de mais que de menos, né, Edu? E a minha mão fica desgastada por tanto lavar. Aí é o seguinte, bom, lavei aqui mais uma. Vai lá, Rê. Ó. Onde a gente parou? O maçarico tá aqui, tudo certinho. E a carne tá pronta. E a carne tá pronta e bem bonita já, né? Tá bem bonita. Ó, se você quiser, você pode dar uma tostadinha. Cuidado com o maçarico, outro dia um senhor falou, tal. Cuidado com as crianças em casa e cuidado pra não deixar ninguém na sua frente. Muitas vezes bate ali e o calor vai pra frente, certo, Rê? É isso aí. Você pode finalizar assim. E eu vou aproveitar, vou finalizar o teu purê também aqui, ó. Muito bem. Só pra, pode dar uma gratinada nele aqui, ó. Nossa, vai ficar bom demais, hein? Aí, ao invés de forno no forno, ó, você pode, ó, e começa a borbulhar, ó. Ó. Aí o pessoal adora. Começou a borbulhar, o Denis falou, Edu, tá borbulhando tudo aqui, mano. Tá tudo com água na boca aqui. A Gabi tá aqui, ó, tá com o rei de vontade. Ó, vê se tá legal, Rê. Purê, tá legal, Marcos? Gabi, tá legal, Gabi? Ó. Aqui mais um pouquinho, ó. Aliás, mandar um beijo pra Gabi, pra Rafa, pra todo o departamento de comunicação aqui da RedeTV, que faz um trabalho maravilhoso. Parabéns, viu, meninas? Só tem mulher lá, né? É por isso, meu. É por isso que funciona, tá vendo? É o departamento que só tem mulher capacitada. As meninas são espetaculares. Um beijo a todas, viu? Ó. Aqui, aqui, mais um pouquinho. Com o maior respeito e carinho sempre, né? Você já casou? Em janeiro? A Rafa aqui é casada com o nosso querido Maurício também, trabalha em família aqui, ó. Tá bom assim pra vocês, não? Denis, tá bom aí? Ufa. Tá bom, Marcos, ou não? Aí, Renato. Isso, temos o frango, temos as carnes no forno. Faz o frango, Rê. Faz o frango com você. Eu vou colocar aqui pra esquentar então a panela. Faz o frango e nós vamos fazer o seguinte, ó, fizemos o contrafilé, tá certo, Fabi? Sim. Fizemos o salmão do Richard, espero que ele esteja vendo, ó, assistindo. O salmão maravilhoso aqui. Posso começar com a crosta aqui? Pode começar com a crosta. Porque daí tá esquentando a panela. Tá. Vou vir pra cá. Você vai fazer qual, Rê? É a de frango. Tá. Então eu coloco dois pães amanhecidos ralados aqui. Pode ser o pão de ontem. Isso, pão de ontem. O pão que você tiver, Fabi, em casa, pode fazer. E ervas picadas. Aqui, no caso, eu tô colocando salsinha. Alecrim. Só um pouquinho. A gente tá usando o fresco, poderia usar o seco também, né? Podia usar o seco. Use em casa o que você tiver. Exato. A manteiga. A manteiga. Aliás, elogiar o trabalho do Renato, que é muito bom no que faz aqui com a gente. Sempre, né, Fabi? Com certeza. Tá sempre buscando algo novo, né? Muitas vezes quando a gente... Obrigado. O Denis gostando de você, que ele já pôs. Eu nem pedi. Eu gostando de vocês. O Instagram do Renato. Arroba chefe Renato Pires. Siga. Não é porque o Renato trabalha comigo que eu falo, recomendo o trabalho dele sempre. Porque assim, pô, é um menino esforçado, capacitado. Tenta... É assim, ele falou assim, Edu, tem as croças e tal, mas nós vamos fazer de um jeito diferente. Porque é pra facilitar pra dona de casa. Exato. E parabéns, viu, Renato? Muito obrigado, Edu. Gosto demais do trabalho. A cada dia melhor, ó. Agora aqui é só ir mexendo também. Eu vou tirar o seguinte. Eu vou tirar... Aliás, põe o Instagram da Fabi também, por favor. Já colocou? Eu que não falei, então. Desculpa, Fabi. Arroba a Fabi Repórter. Porque a Fabi é outra pessoa incrível. Não, assim, é verdade, Fabi. A gente adora você. Você que é uma mãe espetacular. Uma pessoa que entende muito de comunicação. Ó. Aqui é o seguinte. Nós vamos tirar aqui, ó. Posso tirar enquanto você tá só misturando aí, Renato? Claro. Ó, Renê. Vamos lá. Olha aqui. Uau! Olha essa crostinha. Meu Deus. Ela tá tombando a impressão minha, não? Ela tá tombando. De tão boa que ficou. De tão boa aqui. Denis, espera aí que senão ela vai tombar de vez. Você quer que eu puxe pra tábua? Olha que demais, meu. Vamos, vamos. Quer o quê? Quer que puxe aqui pra tábua? Pode puxar. Pode puxar ela pra tábua. Vamos pôr ela num prato. Segura aí. Beleza. Pode pôr ela no prato. E daí deixa ela... Se ela tombar, não tem problema. A gente refaz a crostinha em cima. O importante... Olha que crostinha craquelada. Agora aquela de baixo ali, Rê, você raspa tudo e ela que vai por cima que vai ficar. Pode fazer. Olha que beleza. Meu Deus, olha. O filé mignon em crosta na panela que você tá vendo aí, com creme de provolone delicioso. O Renato fazendo ali o frango. Qual a dica do frango? Repassar dos dois lados. É, a gente temperou com limão e sal. Passou dos dois lados. Daí coloca a crosta por cima. Põe no forno ou maçarica. Põe no forno pra ele finalizar. Aí é cinco minutinhos, dez minutos no máximo. Porque o filé é baixinho, Fabi, pra não ficar duro. A gente fez também o salmão. Salmão, pouco tempo. Passa de um lado, passa do outro. Vai pro forno, cinco minutos no máximo. Se ele ficar seco, você tá vendo como tá úmida a farofa. Aqui a gente fez o contra-filé. Contra-filé, dica, faz a carne inteira. Doura ela pra manter o suco nela. Tira aquelas barbas de gordura e tal. E você tá vendo ali, ó. Ela tá úmida. Tem até o vermelhinho da carne aqui soltando. E a gente colocou ela no forno. Então coloca no forno. Renato tá colocando a crosta aqui no frango, Renê? Colocando essa crostinha, você pode colocar depois direto no forno. A dica, tire da panela que a gente tá aqui fazendo na velocidade. Olha só que receita de frango. Rê, chegamos à conclusão que o frango pode fazer na panela. Quem quiser finalizar assim... Pode, ainda mais quando usar uma farinha de rosca bem tostadinha assim. Dá pra finalizar aqui. Se quiser dar o gratinex, pode também. O gratinex é ótimo. Pode dar o gratinex aqui também. O Clebom adora quando a gente dá esse gratinex aqui, que ele filma tudo, fotografa tudo. Aí você gruda aquela crostinha ali ou quem quiser pode finalizar no forno também. Aí fizemos o frango, fizemos o filé mignon desse jeito aqui cortadinho. Fizemos o frango daquele outro jeito, aqui o filé mignon, aqui o salmão e aqui fizemos o contra filé. E tem outro ali, ó. E tem esse aqui ainda. E tem o outro ali também cortadinho. Esse aqui, ó.